Vocês vão precisar de um pedaço de cartolina branca de 30 por 10. E aí é só dobrar ao meio. Com os moldes do unicórnio que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações, passe para a cartolina de cor correspondente e depois é só cortar. Com os moldes em mãos, é só você ir colando o unicórnio conforme ele é. Primeiro as orelhinhas, depois o chifrinho e em seguida as flores. Com uma caneta de ponta bem fina, faça os olhinhos do unicórnio. Como é um convite de abrir, a parte de dentro vai ficar em branco. Aí é só imprimir os dizeres do convite ou escrever o que você quiser. E assim ficou o nosso convite de unicórnio. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, de curtir e de compartilhar esse vídeo com os amigos. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Um grande beijo e até o próximo.